Fala minha galera, os inscrevidos e desinscrevidos do canal Pessoas Atuais Não Fica Velho e eu sempre falo para vocês que pessoas atuais não fica velho porque a pessoa fica velha depois que não deixa de aprender desejo a vocês o melhor dia da vida de vocês, Feliz Natal, tudo de bom e falar gente, não lembra das pessoas só agora no Natal e no Ano Novo porque o ano tem 365 dias, a gente não pode deixar para ver alguém que a gente gosta, alguém do nosso lado ali só porque é Natal ou então fingir de bom também, porque tem o espírito natalino e tem o fingidinho que eu falo fingir de bom essas duas datas, né, porque o ano eu falo em 365 dias e também quero agradecer a todos vocês que fazem parte do meu trabalho, né gente, que o vídeo para mim hoje é um segundo, aliás, terceiro trabalho aqui tem várias coisas que eu faço, né, tem a quinta-feira das plantas aqui que eu faço só para ajudar as pessoas eu não vendo nada daqueles produtos no canal, não, a gente vende na loja, né, mas aqui no canal eu deixo dicas para as pessoas inclusive tem dois produtos aqui que eu vou falar deles daqui a pouquinho para vocês, né, hoje não é quinta-feira das plantas, né, eu estou passando para desejar um Feliz Natal e dizer para vocês, gente, tudo o que a gente faz na vida, é, tudo é um começo, o resto é constância igual o YouTube, para mim, eu comecei brincando, hoje é um trabalho que eu levo a sério tem os vídeos na roça, tem alguns vídeos que eu faço tocando teclado ali eu gosto muito de música sem planeja, mas eu sempre falo, cara, eu já tive alguns problemas no canal com música, direitos autorais até vídeo de animal, às vezes, depende do jeito que você faz, as pessoas já levam por outro lado, né, então eu limitei muita coisa que eu faço aqui dentro, né, hoje eu sigo bem rigorosamente eu sei que às vezes eu falo, né, eu sigo rigorosamente as leis da plataforma, então tem coisas que eu fazia hoje, eu não posso fazer mais, e tem outras que eu tenho que estar sempre me atualizando ou seja, a pessoa atual não fica velha, né, então todos os trabalhos que a gente faz e voltando, falar mais um pouco da quinta-feira das plantas, os adubos que eu coloco lá, é mais esses adubos mais modernos, adubos que eles fez várias composições juntas, né, gente, porque às vezes, antigamente tipo, há 5, 6 anos atrás, há 10, quando eu morava na roça a gente usava só o 4, 14 e o 10, 10, né, que é o NPK comum hoje tem vários e eu procuro trazer pra galera esses produtos que vai atualizando, né, então se você gosta das plantas tem roça, tem sítio, tem vaso na sua casa, então eu recomendo você conhecer meu conteúdo da quinta-feira das plantas, né e agora a gente já tá fazendo dois anos, oficialmente, o YouTube, né, já tem dois anos em alguns meses mas é assim que eu tô levando assim mais conteúdos, peguei firme mesmo há dois anos então a gente tá completando dois anos, eu vou fazer um vídeo mais complexo sobre isso e vamos, né, gente, falar também dos produtos que eu trouxe aqui, né, eu trouxe dois eu trouxe esse aqui, que é um seletivo pra grama, né, deixa eu chegar bem perto o nome dele é Carpir é... embalagem econômica, né, porque se você for ver o... o Capi na polusa tem um valor bem elevado e esse aqui é um seletivo, seletivo não, esse aqui é um inseticido, desculpa esse aqui, gente, ó, o nome desse aqui é Inseticon Jardim Nelsus esse produto aqui, gente, se você tiver planta até com 12 metros, até 15 metros de altura você consegue fazer o controle de praga sem precisar de estrada é um produto super moderno, você dilui ele na água e põe nas raízes da planta, ela absorve pelo DNA da planta, né, ou seja, ele fica como eu falo, é tipo uma injeção, uma vacina ele deixa a planta imune a insetos e fungos absorvendo esse produto pela raiz então você não precisa subir na escada pra ir lá até as flores em cima o nome dele é Inseticon Jardim Nelsus vou aqui pra vocês verem, pra você quiser comprar em algum lugar ou na internet, ou na loja que eu trabalho mesmo, Inseticon Jardim Nelsus ele vem, vou explicar mais aqui ele vem 5 sachês, 5 sachês, tô lá errado, 5 sachês e cada um desses sachês aqui, dá pra fazer um litro de água e você rega direto nas raízes da planta não precisa pulverizar então se você tem planta alta, que você tá tendo dificuldade procura o Inseticon Jardim Nelsus, né gente deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal vamos pra próxima dica esse aqui, esse aqui tem até QR Code é um produto também super moderno o nome desse aqui é Carpir ele é um concorrente do Capinacruz ele vem esse floconetezinho aqui dentro esse aqui já tem um seletivo pra gramada ele não mata a grama, ele mata só aquelas ervas da vinha tipo tiririca, as pragas que dá na grama aqui também tem escrito que ele mata picão preto, picão branco todas essas ervas da vinha que dá na planta cada um desse aqui, gente, ó vou até colocar aqui pra vocês, ó dá pra fazer, ó ele tem 1,5 ml e dá pra fazer até 30 metros de grama ou seja, com 3 embalagens dessa aqui você faz 100 metros de grama, né você tá pulverizando com mais calma, nos lugares mais precisos até 100 metros de grama e custa mixaria, vamos dizer assim eu não vou falar o valor como eu já prometi que eu não vendo as coisas então eu não deixo o valor também porque senão aí começa tipo, mudar o que eu falei, né então eu sou Fábio Viana no canal Pessoas Atuais não fica velho toda pessoa que fica velho é quando ela deixa de aprender, né que hoje nem o museu não guarda coisa velha guarda coisas antigas que é úteis então você pode ficar antigo os anos podem passar pra você mas somente tem que estar atual, né então é isso que eu levo pra galera hoje e graças a Deus, cada vez meu canal tá ficando melhor tem bastante pessoas jovens tem as pessoas com mais idade também, né que a pessoa atual não fica velho mas só que eu quero mais ainda as pessoas com mais idade porque a gente tem um percentual bem alto de jovens mas eu quero atingir todas as idades, né gente tudo de bom pra vocês ótimo Natal se você for fazer festa tudo bem se não for porque a pessoa ótimas festas boas festas nem todo mundo gosta de festa você vai dar crença da cultura de cada pessoa né gente até de repente pode ser que eu volto com outros vídeos aí pra vocês, né eu sou Fábio Viana do canal Pessoas Atuais não fica velho toda pessoa que deixa de aprender ele fica velho ele pode ter 10 anos ele pode ter 5 ele pode ter 18 ele pode ter 90 até de repente, viu galera? ele pode ter 20